Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Elba e vamo comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais novidades e informações sobre o FIFA 18, dessa vez falando sobre Brasileirão mais uma vez e sobre os clubes que já estão confirmados até o momento que estarão presentes no FIFA 18. Tem alguns que já foram confirmados e tem alguns que ainda estão em negociação. Eu vou explicar toda essa situação pra vocês. Não entendeu? Fica até o final do vídeo que eu vou falar tudo melhor aqui pra vocês. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder as futuras informações. E agora sim, vamo lá. Bom pessoal, vamos aqui começar a citar esses times brasileiros que estarão presentes no jogo, beleza? Mais pra frente eu digo a situação deles. Se virão com seus elencos totalmente licenciados ou genéricos, beleza? Então, vamos começar esclarecendo o assunto pra vocês. 12 times brasileiros foram confirmados até o momento. Todos eles da primeira divisão, da série A do Brasileirão. Não sabemos os times que estarão presentes, pelo menos, na segunda divisão. Ou seja, provavelmente no resto do mundo. 12 times brasileiros dos 20 já confirmaram. Alguns times ainda estão em negociação e outros já confirmaram que não estarão. Vamos aqui falar desses times pra vocês. Primeiro eu vou citar esses times, vou explicar a situação. Já explico a situação dos elencos deles. Então fica até o final, beleza? Que eu vou falar tudo aqui certinho. E de acordo com o UOL, o UOL Jogos, que foi o site que confirmou esses 12 times. E foi o site que eles mesmos contataram cada time, time por time, pra saber se o time estará ou não presente. Apesar disso não ser uma nota oficial, eles acertam todos os anos. Eles fazem isso todos os anos e perguntam pra time a time se ele estará sim ou não presente no próximo jogo. Normalmente todos os anos eles vêm acertando nessas notas que eles soltam. Então aparentemente esse ano também vamos confiar porque é um site de muita confiança. Ó, vou citar agora os times que estarão presentes. Então dá uma olhada e vê se o time tá aí na lista. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Esporte e só. Ó, esses times que até o momento estão confirmados a aparecer no FIFA 18. Bom pessoal, o seu time não apareceu aí fique tranquilo que tem alguns times que ainda estão em negociação com a EA. Esses times que ainda podem aparecer, que ainda não disseram nada. Esses times pelo menos até o momento que eu vou citar agora, eles deixaram em aberto. Que podem ou não estar presentes. Esses times são Havaí, Bahia, Fluminense, Ponte Preta e Vasco. Esses cinco times que até o momento estão indefinidos. Alguns ainda estão em negociação como Cruzeiro, Havaí. E o Cruzeiro, por exemplo, ainda não finalizou. Apesar de eu já contá-lo como confirmado, porque realmente eles só estão finalizando detalhes. Eles não fecharam o contrato, mas já estão muito próximos disso. Então já é muito provável que o Cruzeiro apareça. Assim como esses outros dos 11 times que eu já citei. Esses cinco times, alguns ainda, por mais que eu diga que esses cinco times são muito prováveis de aparecer. Porque vale a pena lembrar que o próprio Vasco, no ano passado, quando eles estavam preparando o FIFA 17. O Vasco estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e esteve presente. Então não vejo por que não estar nesse ano. E agora os times que não estarão presentes no jogo são três, pessoal. Que é o Corinthians, o Flamengo, óbvio. Os dois, por questões de serem exclusivos da Konami, por enquanto. Por mais um ano eles renovaram esse contrato. Então por mais um ano vão ser exclusivos do PES 2018. Muitas pessoas me perguntaram se o Flamengo teria por eles terem as faces e as fotos dos jogadores presentes na data base do jogo. Não, pessoal. E aí simplesmente fiz isso para quem sabe no próximo ano eles estarem presentes. Então por isso que tem as fotos dos jogadores. Mas não vai ter o time licenciado no jogo, beleza? E o próprio Vitória, que já confirmou que não estará nem no PES nem no FIFA 18. Então você que torce por Vitória, mano, não vai estar presente em nenhum dos dois jogos. E nós não sabemos por que. Porque após a UOL Jogos procurar a assessoria de imprensa do clube, eles não revelaram o verdadeiro motivo de não estarem em nenhum dos dois jogos. Então, pessoal. Esses são os times que estarão aparecendo no jogo. Agora, se eles estarão com seus elencos, será outra coisa diferente. Por quê? Porque essa confirmação de que eles estarão presentes, simplesmente o que dá direito? Aí eles utilizariam o logo do time e os uniformes. Os jogadores são outro contrato e outras negociações diferentes. E vale a pena lembrar que, é claro, é mais fácil fechar com o clube. Vai ser mais ou menos como foi no FIFA 17. Fecharam com os clubes, agora os jogadores ainda não sabemos. Temos mais informações para setembro, porque realmente só sabemos disso se teremos ou não nossos jogadores licenciados quando o jogo lança. Porque nesse próprio FIFA 17, esperamos até hoje a atualização que licenciaria os jogadores brasileiros e não saiu, né, mano? Então, isso é uma coisa, uma novela praticamente, que desde o FIFA 15, essa história vem se arrastando, né, velho? Então, vamos ver se nesse ano a própria mente dos jogadores estejam diferentes e eles realmente vejam que é uma escolha muito melhor eles estarem aparecendo no jogo. Não é uma forma de marketing para eles, então não tem por que cobrar muito dinheiro para aparecer no jogo, porque é muito ruim realmente você jogar com times genéricos. Então, realmente não faz diferença o time estar ali sem os seus jogadores, porque ninguém joga com jogadores genéricos e apenas um escudo, porque um time não é formado apenas disso, é formado de jogadores. Então, realmente esperamos que esse ano os próprios jogadores brasileiros aceitem aparecer nos dois jogos, no FIFA e no PES, que vai ser uma coisa bem bacana, pessoal. Então, realmente, se teremos, ainda é uma dúvida. Pode ser que tenhamos metade, pode ser que temos quase nenhum, pode ser que tenhamos todos. Nunca se sabe, pessoal. Isso é uma coisa que saberemos mais para frente, provavelmente a própria EA não diz se teremos ou não. Só diz que terá. Para os clubes, se terá jogadores, eles não dizem, né, cara? Isso é um grande erro deles. Mas, pessoal, teremos essa informação mais futuramente. Então, assim que eu souber, eu vou trazer para vocês. Então, se inscreve, que é muito importante contar isso. Pô, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Deixe o seu like, se surgiu até agora. Clica no gostei e também se inscreve no canal. Porque esses vídeos realmente dá muito trabalho para serem produzidos. E o mínimo que eu peço é que vocês se inscrevam no canal e cliquem no gostei. Se você perdeu as minhas outras informações, é novo no canal, eu trouxe mais de 40 vídeos das minhas novidades. Então, dá para cima da playlist. Aí, do lado, aí em cima da sua tela, do lado superior da sua tela, estabeleceu uma playlist. Então, clica nessa playlist que lá vai ter mais de 40 vídeos da sua escolha. Lá você vai ver todas as novidades. Também se inscreve para não perder as futuras novidades. Passa nas redes sociais que estão aqui na descrição e aparecendo aí na tela. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho